Estamos aqui nesse tempo difícil. Como é que você está vivendo esse tempo difícil? Olha, eu tenho uma dificuldade a mais para viver tudo isso, por causa da síndrome do pânico que eu administro. Mas eu tenho aproveitado, Caio, para criar os antídotos de tudo isso. Eu acredito que, se eu fortaleço a fraqueza, eu serei vítima dela. Então, hoje eu tenho pensado muito, mas muito, pedido muito a Deus a graça de ter uma serenidade, de identificar esse tempo como uma oportunidade de estar comigo. Eu sei que, hoje, a minha maneira mais eficaz de ser solidário é estando comigo. E esse estar comigo me proporciona uma qualidade de ação, ainda que à distância, para atingir outras pessoas. Você sabe muito bem disso, mas é bom a gente comentar. Afinal de contas, nós estamos aqui para falar. Desde que nós tivemos as revoluções industriais que interferiram radicalmente na nossa antropologia, no nosso jeito de ser gente, nós acabamos criando a cultura da pressa. Aquilo que antes passava por um processo de demora, a manufatura das coisas, tudo era muito lento, tudo era mais demorado. E a gente sabia conviver com essas esperas. De repente, nós fomos inseridos num contexto de tanta pressa, de tanta dificuldade de ficar, de estar, que nós ficamos quase que indispostos ao convívio com a gente. É uma imposição de um sistema que nos absorveu. A gente não sabe em que momento a gente foi aceitando, porque eu sempre digo que o processo... Foi gradual. Gradual, né? Ninguém lhe põe dentro de uma cadeia de uma vez, né? Ele vai abrindo aos poucos as portas que vão lhe levando para aquela cadeia. E a gente entrou bem dentro dessa cadeia de dificuldade de relacionar com a gente. Então, hoje eu preciso estar aqui. Eu sei que é a postura mais saudável, a postura mais sensata para esses primeiros momentos da doença. Eu preciso estar aqui e eu não tenho para onde fugir, a não ser estar em mim. Eu lembro muito da passagem de Jesus, quando ele fala da videira e os ramos, né? Que nós precisamos permanecer. Eu me lembro que no início do meu ministério eu pregava muitos retiros a partir desse tema, a partir desse trecho bíblico. E eu falava daquilo que eu estou experimentando muito hoje. como é difícil a gente permanecer no que é bom. Como é fácil a gente se perder e a gente dar vazão aos pensamentos nocivos, àquilo que em nós não é purificado, àquilo que ainda não passou pelas abluções, das purificações. Então, permanecer naquilo que é bom, naquilo que em mim hoje é mais sensato, eu encontrar esse lugar dentro do meu coração, dentro da minha mente, em que é confortável ficar, não é fácil, não é fácil. Porque eu tenho biologicamente uma tendência a essa melancolia, isso é comprovado, né? Eu tenho os exames que me comprovam que eu tenho uma tendência a isso, faz parte da minha genética. Então, num momento como esse, de absoluta reclusão, por mais que eu goste da solidão, ela tem sido difícil, não tem sido fácil, não. está vindo. Tchau. Obrigado.